E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui uma ferramenta usada internacionalmente para adequar sites aos padrões internacionais E essa ferramenta é o validador da W3C A W3C, para quem não sabe, é a instituição mundial é uma organização, é um consórcio entre empresas, instituições até governamentais e grupos de pessoas independentes, enfim, é uma grande organização envolvendo muita gente para criar um padrão único a nível internacional para os sites para como os sites serão exibidos na internet, nos dispositivos, nos navegadores de internet E se o seu site ou blog estiver dentro das conformidades da W3C, você só tem a ganhar com isso Porque o seu site será exibido melhor nos diversos navegadores de internet Funcionará em diversos dispositivos como smartphones ou tablets ou computadores Enfim, mas vamos à prática Você pode encontrar aí pesquisando no Google W3C Validator Aqui veio no primeiro resultado Se o seu aí não vir no primeiro resultado da pesquisa, o site é esse Validator.w3.org Aqui você pode tanto enviar o endereço do seu site, a URL Se ele já estiver publicado, estiver online Como também pode enviar um arquivo, se você está criando um site do zero Você vem nessa segunda aba aqui, Validar por Upload de Arquivo E aí você clica aqui em Browse e procura dentro do seu computador o arquivo HTML E pode ser a página index do site, pode ser qualquer outra página do site, CSS ou HTML Para fazer o upload para ele validar Vamos começar aí como exemplo, eu vou pegar o site da Globo Globo.com Vou jogar aqui no validador e ver se eles estão pelo menos na maioria das conformidades da W3C Olha só pessoal, eles dão dois tipos de avisos aqui Os avisos propriamente ditos E os erros Aqui no site da Globo, então na página inicial, olha só Vamos descer a lista do W3C Deu 317 avisos A maioria são só avisos, não são erros Mas o que são esses avisos? É que as regras vão mudando a nível internacional E às vezes sites que foram feitos há alguns anos atrás já não estão mais Em conformidade com as novas regras Mas não quer dizer que isso vai atrapalhar o site Ou que vai dar algum problema É só um aviso Se a pessoa quiser ir por uma boa prática Colocar toda a programação do site nas novas regras Como exemplo, olha o que esse aviso aqui diz no site da Globo Ele está falando que na linha 1876 do código Do código do site Na coluna 1402 Ele encontrou aí essa tag script E ele fala que o atributo type não é mais necessário Para JavaScript, nesse caso aqui Ou seja, poderia arrancar fora essa parte aqui Agora isso vai atrapalhar a exibição do site? Vai atrapalhar a velocidade de carregamento do site? Não pessoal Talvez a velocidade do carregamento Dá até para dizer que quanto menos código, menos linhas de código Talvez carregue mais rápido Mas eu também não posso afirmar isso Eu só estou trazendo isso como uma curiosidade Eu não sou especialista em front-end e web design Então olha só Tem vários erros Mas a maioria também são avisos Então a pessoa que gerencia o site Ou que está criando o site Pode ir lá e começar a arrumar isso Para ficar em conformidade com a W3C Porque as regras podem ir mudando Novos ajustes serem criados Novos padrões, enfim Eu vou pegar aqui o site da UOL agora Só para darmos uma analisada Você clica aqui em checar Cheque E aguarda o momento que ele vai analisar e trazer os resultados Olha só Site inicial, página inicial da UOL.com.br Também deu aí vários avisos e vários erros 541 avisos Entre avisos e erros Vamos pegar aqui por exemplo esse erro Vou até jogar no Google Tradutor, tá pessoal? Ele está falando que a versão do atributo Não é permitida No símbolo do elemento neste momento Ou seja, ele está falando que esse elemento Símbolo aqui dessa linha de código Não poderia conter aqui esse atributo versão Então se for levar ao pé da letra O que ele está falando Talvez teria que arrancar isso aqui do código Esse trecho, essa palavra aqui Com esse valor Mas resumindo pessoal É muito difícil você pegar um site Que está zero erros e zero avisos Assim, em conformidade perfeita Com todas as normas internacionais É muito difícil Eu estou pegando aqui como exemplo Dois grandes portais De notícias do Brasil E eles têm aí vários avisos Mas isso é normal Porque como eu acabei de falar aqui As regras vão mudando Então a W3C cria aí um novo padrão Por exemplo E um site feito, sei lá Cinco anos atrás Pode já não se enquadrar mais Mas isso não quer dizer Que são erros críticos Que vão atrapalhar o site Ou que vão gerar algum problema Na exibição do site Num navegador de internet A não ser, claro Quando encontrar algum erro aqui Muito grave Que a própria pessoa Já vai constatar de outras formas Talvez no visual do site Pode, sei lá Um atributo errado Gerar um problema no layout do site Deixar aqui algo distorcido na imagem Ou na posição errada Que não era para estar Mas aí a pessoa que gerencia o site Vai notar isso E vai encontrar um meio aí De consertar Só para finalizar Eu vou testar aqui O endereço do nosso blog Hipertutoriais.com.br E olha só Ele também deu aqui Vários avisos E alguns erros 116 linhas aí Entre erros e avisos Vou pegar como exemplo O primeiro aqui O primeiro erro ou aviso Vou pegar esse erro aqui Ele está falando Que esse atributo XMLNS 2.b Não é permitido Aqui onde ele está Entre a linha 1 E a linha 2 Do código Está aqui O tal atributo Que ele falou Dentro da tag HTML Aí eu vou lá Nas linhas de código Do blog E vou tentar encontrar isso Ele falou Que está entre as linhas 1 e 2 do código Na verdade Aqui está na linha 3 ou 4 Olha só Aquele atributo Ele falou Que esse atributo Não deveria ser usado Aqui nessa tag HTML Do início do site Porém Eu não vou arriscar Tirar isso daqui Porque não está Gerando nenhum erro grave Ali na exibição Do site E é um atributo Que logo do cabeçalho Do site Eu tenho receio Que possa dar algum problema Se eu mexer Então como não é nada gravíssimo Não vai gerar nenhum problema maior Vou deixar aqui por enquanto Agora se eu visse Que algum erro aqui Era muito grave Que ia dar problema Na exibição do site Do blog Com certeza Eu ia fazer de tudo Para arrumar Eu espero que esse vídeo Tenha sido útil Se gostou Deixe um like Se inscreva aqui No Hiper Tutoriais Dê uma olhada Nos outros vídeos do canal E até o próximo E até o próximo